Música 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 Não, não chovam lá Esquece ela, já está longe daqui Esquece Ele vai ter o celular? Caralho Zero e trinta Só tem aqui que eu não tenho mais A mina tinha celular ou não? A mina estava com celular ou só? Só para você Já estava com celular? Estava com celular, a mina Como está com vocês? Vem daí Vem daí